Música 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 Questão número 7 Essa aqui até agora é a questão mais interessante e mais difícil da prova Olha aqui Como forma de desafiar seus alunos e no espírito dos Jogos Olímpicos O professor de matemática de João Vitor escreveu no quadro a seguinte expressão B vezes R vezes A vezes S vezes I vezes L Brasil, na verdade isso aqui são valores multiplicados, né? Esse X aqui é o sinal de vezes Brasil igual a 2016, olha que interessante Explicando que o X representa a operação de multiplicação Então isso aqui é vezes E as letras B, R, A, S e L Representam números de 1 a 9 distintos entre si Ou seja, números de 1 a 9 são algarismos, né? E eles são diferentes Não pode ter dois repetidos aqui, tipo 5 e 5, não pode Então são algarismos distintos Assim a soma B mais R mais A mais S mais I mais L é igual a Que interessante! Eu vou fazer o seguinte Isso aqui é o produto de números de 1 a 9 Esse 2016 é este produto Então vamos fazer o seguinte Vamos identificar quem são esses números que multiplicados Vão dar o resultado 2016 O que a gente tem que fazer aqui então? Fatorar Fatorar o que? MMC, MDC? Não, só fatorar Fatorar o número sozinho Olha aqui Isso aqui tem um fator 2 Vou dividir por 2 Isso aqui vai dar 1.008 Vou dividir por 2 mais uma vez Vai ficar 504 Vou dividir por 2 de novo Quanto é que é metade de 504? Isso aqui vai dar 252 252 Ainda dá para dividir por 2 Dividindo por 2 Isso aqui vai ficar 100 mais a metade de 52 é 26 126 Ainda dá por 2 Então dividindo 126 por 2 vai dar 63 Não dá mais por 2, né? Então tem 5 fatores 2 aqui Bom, 63 eu posso dividir por 3 Vai dar 21 21 dá para dividir por 3 ainda Vai dar 7 E 7 Dividindo por 7 Então vai ficar o resultado 1 aqui Quer dizer que acabou a fatoração Então esse 2016 é igual a esse produto aqui Vou escrever 2016 2016 É igual ao produto desses fatores todos aqui 2 vezes 2 Vezes 2 Vezes 2 Vezes 2 Vezes 3 Vezes 3 Vezes 7 1, 2, 3, 4, 5 Tem 5 fatores 2 aí 2 Vezes 2 Vezes 2 Vezes 2 Vezes 2 5 fatores 2 Ainda tem 2 fatores 3 E tem um fator 7 Muito bem Agora Aqui no meio desses algarismos Que são os fatores que dão 2016 Você tem essas letras, né? O B representa um desses números aqui Alguém aqui pode ser o 7 Alguém aqui pode ser o 3 Então vamos colocar aqui Agora só Agora olha só Entre esses Quantos são esses algarismos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 É, Brasil tem 6 letras, né? São 6 algarismos B vezes R vezes A Vezes S Vezes I Vezes L Então olha só B vezes R Vezes A Vezes S Vezes I Vezes L Isso aqui Essas letras representam algarismos Vamos colocar aqui Digamos Candidatos a esses algarismos Os algarismos podem ser 1 2 3 4 5 6 7 8 E 9 Zero não pode, né? Porque senão vai dar zero o produto Ó, ele fala que é de 1 a 9 Tá, então olha só Essas letras, na verdade, são alguns desses algarismos Mas quais são eles? Eu não sei Porque são 6 algarismos E aqui a gente tem 9 algarismos Ele não tá usando todos eles Será que tem um algarismo 9 aqui nesse meio? Será que tem um algarismo 7 aqui nesse meio? Eu não sei Porque ele só usa 6 Desses 9 aqui Agora, os algarismos que ele usa Tem que cobrir esses fatores Então olha só que interessante De cara eu tô vendo aqui um número Que tá nesse meio Sabe quem é? É o número 7 O 7 tá nesse meio Com certeza tá Um deles é o 7 Por quê? Porque aqui você tem 7 no produto 2016 tem o fator 7 Então o 7 foi usado E não tem mais ninguém aqui que tenha fator 7 Tá vendo? A única forma de você conseguir um fator 7 É você escolhendo o número 7 Então eu tenho certeza que aqui nesse meio tem o número 7 Eu não sei qual é a letra Não tem como você saber qual é a letra que corresponde ao 7 Mas você tem como dizer com certeza que um deles aqui é o 7 Tá? Então digamos assim O 7 já foi eliminado Eu já tô contando com o 7 Esse fator 7 já tá Esse algarismo 7 já tá E agora Será que dá pra fazer alguma coisa? Olha só Eu posso agora dizer Da mesma forma como eu falei Que tinha um algarismo Com certeza estava no meio É o 7 Claro Porque o único 7 é esse Não pode ter mais Tem outro número aqui Que eu posso dizer com certeza que não está Sabe quem? É o 5 O 5 não tá Não tá sendo usado Por quê? Porque você tem fator 5 aqui? Não Você só tem fator 7 Fator 2 E fator 3 Então eu te digo com certeza O 5 está fora dessa brincadeira Não tem Ninguém aqui é igual a 5 Então legal Eu já encontrei um número que está lá no meio Que é o 7 Que eu não sei qual é Mas eu sei que ele tá lá no meio O número que eu sei que não está no meio É o 5 Olha só Será que eu posso eliminar mais alguém aqui? Que nem eu eliminei o 5 Olha aqui Pode ter 1 aqui? Pode Você pode ter 1 vezes alguma coisa 1 não tem A princípio não tem nada que impeça Pode ter o 2? Sim Você tem fatores 2 Pode ter o 3? Você tem fator 3 Fator 4 4 é 2 vezes 12 Você tem fatores 2 Você pode ter 6 8 também E 9 também Porque aqui Você só tem fator 2 e 3 agora O 7 você já contou Aqui no teu produto Que você tem que formar Com esses algarismos Você só tem 2 e 3 E aqui O 1 pode O 2 é fator 2 O 3 é fator 3 O 4 é 2 vezes 2 O 6 é 2 vezes 3 Que pode O 8 é 2 vezes 2 vezes 2 E o 9 é 3 vezes 3 Então Não consigo eliminar mais ninguém Da forma como eu eliminei o 5 Agora Eu vou ter que eliminar mais alguém aqui Quer dizer Será que você conseguiria fazer Numéria e a segunda coluna De acordo com a primeira? Falando assim Ah o 2 está aqui O 3 está aqui O 4 está aqui Se você for fazer isso Você poderá quebrar a cara Pode ser que chegue E no final esteja faltando Mas eu vou fazer o seguinte agora Olha Esse 9 Ele tem um problema Sabe por quê? Sabe qual é o problema? Se você usar o 9 O 9 é 3 vezes 3 Então se você tiver o algarismo 9 Você digamos assim Você usa esses dois fatores 3 E aí só vai sobrar fator 2 Se sobrar fator 2 O que vai acontecer? Você só vai poder usar Caras que tem fator 2 Você só vai poder usar o 2 O 4 e o 8 Olha Então você já usou o 7 O 7 é obrigatório Se você usar o 9 Você mata esses dois fatores 3 Eles já foram usados E só sobrou fator 2 Então você só vai poder utilizar O 2 O 4 E o 8 Você não vai poder usar o 6 Nem o 3 Nem o 3 Porque eles tem fator 3 E os fatores 3 Você já usou todos aqui no 9 E além do mais Você só vai conseguir formar 5 letras Você tem que formar 6 letras Ah, mas eu posso usar o 1 É, você pode usar o 1 É verdade Se você usasse o 1 Você teria 6 letras aqui É, só que aí Olha só o problema Você ia ter que usar o 2 E o 4 e o 8 2 É um fator 2 4 É 2 vezes 2 E 8 É 2 vezes 2 Vezes 2 Você tem aqui 6 fatores 2 6 fatores O 2 aparece multiplicado 6 vezes Se você escolher o 2 O 4 e o 8 E você só tem quantos fatores 2? 1, 2, 3, 4, 5 Você só tem 5 fatores 2 E se você escolher esses 3 algarismos 2, 4 e 8 Você vai ter 6 Aí não vai dar certo Logo, você não pode usar o número 9 O 9 é proibido Porque ele vai fazer isso Ele vai matar o 3, etc Só vai sobrar 5 fatores 2 Você vai ter que usar 6 fatores 2 aqui E você não vai conseguir Então o número 9 Não pode ser usado por esse motivo Então eu vou matar o 9 Bom, já que eu não posso usar o 9 E eu tenho aqui 2 fatores 3 Você tem que pegar caras que tenham o fator 3 Os únicos caras que tenham o fator 3 São isso aqui O 3 e o 6 Você viu que o 9 não pode usar Senão ele vai atrapalhar o 2 Como tem esses 2 fatores 3 aqui Você é obrigado a usar o 3 e o 6 Então os algarismos 3 e 6 Eles estão obrigatoriamente nessa escolha Então olha Eu sou obrigado a escolher o 3 3 você foi escolhido 6 você também foi escolhido Então já que esse 3 foi escolhido Eu já usei um fator 3 que eu tinha E agora já que eu escolhi o número 6 6 é 3 vezes 2 Então eu estou automaticamente escolhendo um fator 3 e um fator 2 Pronto Então olha só que legal Eu já tenho 3 letras 3 números Mas eu já tenho esses fatores todos usados Eu ainda tenho que usar esses fatores aqui Eu tenho 4 fatores 2 para usar E esses fatores 2 vão estar onde? No 2 No 4 E no 8 O 2 tem um fator 2 O 4 tem dois fatores 2 E o 8 é 2 vezes 2 vezes 2 E você tem que gastar 4 fatores 2 De onde vão sair os 4 fatores 2? Olha a única forma de você ter 4 fatores 2 É se você escolher o 2 Que você vai escolher um fator 2 aqui E escolher o 8 Que aí você vai ter 3 Você vai estar gastando 1, 2, 3, 4 Se você escolher o 4 Você vai se dar mal Porque aí vão sobrar 2 fatores 2 Você não pode repetir o 2 Você vai quebrar a cara Então você tem que escolher o 2 Tem que escolher o 8 Você vai ter 4 fatores 2 E o 4 você não usa Então olha aqui Eu escolho o número 2 Então com isso eu gastei o fator 2 Eu escolho o 8 Olha aqui Escolhi o 8 Então 8 é 2 vezes 2 vezes 2 Pronto Você gastou todos os fatores Que você tinha no número 2016 E você escolheu quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5 Olha aqui Quais foram os algarismos que você escolheu até agora? 1, 2, 3, 4, 5 E agora eu já gastei todos eles Mas eu só tenho 5 letras 5 números Então chegou a hora meu filho De você pegar o número 1 O número 1 é um algarismo que não tem fator O fator 1 só Então você não precisa usar ninguém daqui Então esses são os números Os algarismos Que foram utilizados para formar a palavra Brasil Quer dizer Alguém aqui vale 8 Alguém aqui vale 7 Alguém vale 6 Alguém vale 1 Alguém vale 2 E alguém vale 3 Mas eu não sei quem é quem Eu sei que tem esses algarismos aqui Pode multiplicar isso tudo aqui E você vai ver que vai dar 2016 Não acredita? Olha aqui 2016, dá certinho O produto desses 6 números realmente dá 2016 Agora, o que o problema está perguntando? Assim, a soma B mais R mais A mais S mais I mais L é Olha, é só somar esses números A soma desses primeiros aqui vai dar 6 Aí você soma com 6, dá 12 12 mais 7 19 19 mais 8 Isso vai ficar 27 Então essa soma B mais R mais A mais S mais I mais L Dá 27 Eu não sei quem é quem dessas letras aqui Mas eu sei que a soma deles é 27 Ainda bem, né? Porque a soma é comutativa Você pode trocar a ordem que não altera o resultado Então 27, olha aqui 27, resposta correta Letra E de Eco Também pode ser E de Enigma Enigma